Olá, meus amigos! Eu sou o Roberto Ferreira. Tudo bem com vocês, né? Espero que sim! Hoje nós vamos dar sequência ao nosso projeto. Nós vamos estar trabalhando, iniciando a transparência dessa jarra aqui. Vamos ver o que dá para fazer nesse trabalho aqui hoje, com bastante calma, sem pressa e sem correria. Espero que vocês se encontrem felizes no cantinho da arte de vocês. Nós vamos iniciar aplicando aqui, nessa região de cima aqui, ou da transparência, o clareador. Na medida que eu for pintando aqui, eu vou tirando as dúvidas de vocês aqui, que era dúvida minha também, de como fazer transparência em vidro. Parece ser realmente muito difícil. Quando você vê um trabalho pronto, você pensa, nossa, que trabalho difícil. Mas, na realidade, não é tão difícil assim, não. Muito bem! Deixa eu aproveitar e vou passar para o clareador aqui embaixo também. Aplicado o clareador, eu vou estar agora com o pincel número 10, da 456. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma reforçadinha nesse tom de azul que está por trás aqui. Olha só! Reforçando aqui a parte sombra, porque o vidro é transparente. Então, tudo que está por trás lá, vai refletir depois, porque aqui é transparente. Aqui eu estou virando a minha mãozinha, eu espero que esteja dando para vocês visualizarem aí. Eu faço isso aqui, pessoal, para quê? Para a gente jogar esse elemento aqui para cima, olha. Pego um pouquinho de clareador, vou dar uma passadinha aqui. Muito bem! Agora, nós vamos nos centrando com o verde pântano, para a gente poder fazer a parte escurecida do vidro. Olha só! Depois, você está pegando o cantinho do pincel e vou trabalhar nessas partes, nessas extremidades aqui, olha. Então, eu coloco esse pântano e jogo para dentro aqui. Aqui embaixo, eu coloco e jogo um pouquinho para dentro. Esse outro lado também eu faço a mesma coisa, olha. Com o cantinho do pincel, olha, vamos colocando aqui e trabalhando um pouquinho. Mantendo o fundo lá, que é a parte transparente. Então, eu deixo algumas entradinhas assim mesmo, olha. Pego um pouquinho e puxo aqui assim para dar esse movimento aqui. E trabalho um pouquinho aqui. Muito bem! Feito isso, eu vou com o pântano nessa parte de cima aqui, onde que está totalmente escuro aqui, olha. E vou aplicar o pântano aqui dentro. Aqui eu estou com o verde pântano. Vou estar pegando um pouquinho do sépia. Estou com um pouquinho do sépia. Para eu estar escurecendo aqui, essas extremidades. Nessa voltinha também eu coloco um pouquinho. Nessa voltinha também eu coloco um pouquinho do sépia. Pego um pouquinho do pântano. E vou... Fazendo isso aqui, olha. Eu tenho que ter essa base, para na hora que eu entrar com a luz, eu conseguir fazer assim a transparência. Pego um pouquinho do sépia, escureço aqui também. Esse cantinho aqui, olha. Muito bem! Terminada essa parte. Nós vamos passar para a parte do vinho aqui. Nós vamos pegar o vinho. E vamos fazer essa parte de cima aqui, olha. A parte da elipse do vinho aqui, olha. Olha só. Eu coloco o vinho e venho puxando. Até mais ou menos na metade aqui, olha. Na metade. Desse outro lado eu vou puxar para cá. Então, eu vou colocar aqui. Olha só. Por trás da uva aqui, olha. Vem fazendo o contorninho. Da flor também. Depois que eu fizer o contorninho, eu estou mais sossegado, olha. Aí eu vou puxando para lá. Aqui, olha. Vem. Colocando mais um pouquinho de tinta. Preencher bem a trama do tecido. Ah, pessoal, esse risco vai estar na descrição do vídeo, tá? Tem muita gente reclamando aí que não está conseguindo encontrar meus riscos. Mas está na descrição. Feito isso, vou entrar agora com um pouquinho de uva. Aqui eu estou com a cor uva. E vou colocar por cima aqui. Olha só. Para eu ganhar mais profundidade. Aqui também. Aqui também. Eu vou estar compartilhando para vocês. Vocês treinar e colocar em prática aí. Na casa, no cantinho da arte de vocês. Trabalhada a sombra, pessoal. Nós vamos agora fazer o quê? Vamos colocar a luz. Essa aqui é uma forma tranquila de fazer a transparência. Porque automaticamente vocês já vão visualizar. Aqui, a sombra veio daqui para cá. A luz vai bater aqui. Aqui, a sombra foi daqui para lá. A luz vai bater ali. Então, agora é só colocar branco. Né? Olha. Coloquei o branquinho aqui. Depois, o frio branquinho. E vamos. Do outro lado, ó. Só uma observação aqui. Vocês estão vendo que essas pétalas aqui estão por cima do vidro? Então, nós vamos ter que colocar um pouquinho de sombra ali. Vamos entrar com o vinho aqui, ó. Olha só. Olha aí, ó. Colocar o vinho. Trabalhar um pouquinho. Sempre, pessoal, com o paninho na mão, tá? Vai estar sempre limpando, tirando o excesso de tinta. Não podemos errar o nosso trabalho com o excesso de tinta. Agora, eu vou entrar com o uva. Olha só. Tem que ter com o uva. Acentuando assim a nossa sombra. Agora, eu vou lavar meu pincelzinho. Seca o mesmo. Vou voltar para a nossa luz, que é o branco, ó. E vai ficar assim. Vamos fazer o que é? E vamos fazer o que é? Olha só. E vamos fazer o que é assim. De acordo com a cor que for secando, a gente vai retocando, vamos cobrechar aqui, muito bem. Enquanto esse aqui dá uma secada, nós vamos fazer algumas flores. Vamos lá para a nossa flor. Nós vamos aplicar o clareador, vamos aplicar o clareador, olha só, nós vamos, vamos escolher uma cor para essa florzinha, vamos usar esse rosa escuro aqui, ele é uma tonalidade muito bonita. Vamos fazer ela mescladinha, vamos usar rosa escuro, o que a gente faz, a gente coloca em volta do miolinho, coloca o rosa escuro em volta do miolinho. Eu quero essa flor um pouquinho mescladinha, então vou utilizar na mesma, um tonzinho de azul, olha só, opções para vocês que eu estou dando aqui. O que que eu faço aqui agora? Eu vou puxar esse azulzinho para a ponta aqui, olha. Puxei e vou subindo com esse rosa para cima, olha. Uma pintura bem suave. Agora vamos trabalhar as pinceladas aqui, olha. O que que eu faço? Eu vou pegar a tinta no canto do pincel e vou fazer o que? de cima para baixo, olha, eu coloco a tinta aí, trabalho até a metade da pincelada, empurrando a tinta para cima e vou encostar de novo de cima para baixo e vou vir aqui, olha só. Então, essa pétala aqui, ela dá uma torcidinha, ela vem girando, olha. Observe que elas vêm até aqui assim, olha, e giram, quer ver? Vou pegar o laço para marcar para vocês aqui. Essa outra pétala pega para baixo, olha, e sobe aqui. Essa vem e termina aqui, olha. Essa outra vem até aqui e essa vem assim por diante. Então, vamos lá, vamos continuar, só para vocês visualizarem aí, olha. Aqui eu estou com o pincel podado, né? que eu já ensinei para parar no outro vídeo aí, vocês podem procurar no canal que vocês vão encontrar como que eu preparo os meus pincéis. Não tem segredo para preparar pincel, tranquilo. Ao vocês seguirem o vídeo aí, vocês vão conseguir preparar os pincéis de vocês. Olha só. Coloquei a tinta em cima, olha, automaticamente eu vou trabalhando as pinceladinhas. É uma delícia fazer essas florzinhas, pessoal. Dá um encanto no trabalho, valoriza muito. Porque no trabalho que tem vários elementos tem que ter flores também. Afinal de contas, as flores alegrem. Alegra muito. Muito bem. Agora vamos fazer o miolinho. No miolinho nós vamos estar utilizando amarelo ouro, só que não vai ser passado, vai ser em forma de batidinha, ó. Vamos aplicar o amarelo ouro. Olha só. Amarelo ouro. Vou pegar um pouquinho do cerâmica. Um pouquinho do cerâmica. No cantinho do pincel eu vou na parte de baixo onde eu quero a minha sombra mais acentuadinha, aqui, ó. Então eu vou estar aplicando aqui embaixo o cerâmica, ó. Aqui eu estou em apertõezinhos, ó. Apliquei o cerâmica. Limpei o pincelzinho. Na parte de cima eu vou colocar a luz. Se tem sombra embaixo, a luz está em cima aqui, ó. Olha só. Vamos colocar aqui a nossa luz. Com o pincelzinho zero e a cor sépia, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer essa parte aqui, ó. E vou fazer uns pinguinhos aqui em volta. Olha. Olha só. Passo isso. Eu vou fazendo esses vários pinguinhos aqui. Depois eu vou no centro de cada uma delas. Eu vou dar uma pinceladinha fazendo isso aqui, ó. Pincelzinho sempre de pé. Pincelzinho de pé, ó. Acompanhando o movimento aqui, ó. Você vê que ela faz uma voltinha muito elegante aqui, né? Então a gente faz também aqui nessas pinceladinhas aqui. Muito bem. Pega um pouquinho do branquinho e vem em volta aqui agora, ó. E bata um pouquinho aqui. Isso aqui, pessoal, é acabamento. Acabamento geralmente. A gente vai com bastante calma, sem pressa e sem correria. Eu pego agora esse seto que eu coloquei aqui assim, ó. E dou uma esfumadinha nele, ó. Olha lá. Viu que bonitinho? Ficou nossa florzinha. Pessoal, agora, como as outras flores são todas iguais, não tem necessidade de eu fazer todas as flores aqui pra vocês. Eu vou estar fazendo um pão aqui. O que nós vamos fazer com esse pão? Nós vamos aplicar o clareador. Nós estamos adiantando o máximo possível esse vídeo aqui hoje, ó. Fazer esse da frente que tá mais em evidência aqui. Então eu vou aplicar nesse pãozinho aqui, ó. O clareador, ó. Olha, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a minha bandejinha. Vou colocar uma pincelada do branco, do amarelo ouro, ó. Amarelo ouro. E um pouquinho do ciena, ó. Vou misturar as duas cores junto aqui na minha bandejinha, ó. Olha só que eu consigo um tom mais amarelado aqui. Conseguindo esse tom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou aplicar aqui no nosso pão aqui, ó. Olha só. Eu consigo um tom amarelado, porém mais queimadinho. Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir aqui, ó. Essa parte de cima dele aqui. Salvando essa parte rachadinha dele aqui, ó. Vendo aqui que tem aquelas partes do pãozinho que ele que acaba de raçar e dá aquelas trincadinhas. Olha só. Vamos salvar esse aqui. Então, vamos... Continuando aqui. E ele vem até aqui. Muito bem. Vamos preencher. Vamos preencher melhor assim aqui, ó. Caprichar bem no contorno dele aqui embaixo, ó. Olha só. Vamos caprichar. Esse nosso pãozinho aqui. Aqui, pessoal, ó. Eu teria que fazer primeiro os que estão por de trás. Mas eu escolhi esse aqui porque ele está mais em evidência para eu estar passando para vocês. A forma de que eu pinto o pão. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Vou trabalhar com a cor. Um pouquinho da cor cerâmica. Olha só. Vem lá um pouquinho do cerâmica. Vamos trabalhando aqui. Com um pouquinho do cerâmica. Essa parte de baixo aqui, ó. E aqui também. Nessa parte daqui. Um pouquinho do cerâmica. Feito isso. Vamos entrar agora com um pouquinho do sépia. Colocando bem um pouquinho do sépia. Aqui que a pétala da flor está por cima, vamos colocar um pouquinho do cerâmica aqui também, ó. Coloquei o cerâmica, ó. Olha só. Trabalhei. Essa tinta. Olha só. Trabalhando. Vamos fazer a extremidade aqui. Está pegando o pétalzinho. Menor assim aqui. Para poder estar trabalhando essa parte mais profunda ali. O que é que eu vou fazer? Vou aplicar o cerâmica. Olha só. Estou aqui aplicando. Eu já vi muita gente reclamando que não gosta de pintar pão. Ah, Roberto. Eu não gosto de pintar pão. Eu acho muito difícil. Realmente tem que ter um pouquinho de paciência mesmo. Para conseguir pintar. Agora eu vou com um pouquinho do sépia. Eu consegui aquela impressão de 3D ali, ó. Que vai dar aquela profundadinha ali, ó. A casquinha vai ficar mais profunda. Aqui eu vou pintando e vou explicando para vocês qual o significado de tudo. Na medida que eu colocar essa sombra aqui, eu consigo mais profundidade. Muito bem. Feito isso, vamos trabalhar agora um pouquinho do branquinho aqui, ó. Olha só. Então, eu vou pegar o branquinho e vou dar alguns apertõezinhos aqui, ó. Para eu conseguir fazer essa partezinha aqui, ó. Que fica a casquinha do pão. Aí com isso eu vou conseguir, como o amarelo de baixo está úmido ainda, eu vou conseguir uma corzinha. Um amarelo mais clarinho. Nessa parte aqui, pessoal, eu vou clarear um pouquinho também, ó. Separa um pouquinho. Vou pegar um pouquinho do cerâmica e vou... Contornar aqui, ó. Peguei o cerâmica e contornar. Deixa eu ensinar para vocês como fazer aquela casquinha craquelada aqui, ó. Vou fazer uma casquinha, tipo assim, craquelou. O que é que eu faço? Eu pego um pouquinho do cerâmica com um pouquinho do sépia junto com um pincel. E vou fazer tipo uma manchinha aqui, ó. Vou fazer outra aqui também. Olha só. Vou colocar aqui a fora. Feito isso, a gente vai pegar um pouquinho do branquinho, ó. E vamos bater em volta, ó. Olha só. De um lado e do outro. Aí o que a gente faz agora, ó. Dá uma trabalhadinha aqui, ó. Trabalha um pouquinho. Pego o pincelzinho, ó. Pego o pincelzinho, ó. Filho ali, ó. E dou algumas... Risquinhas aqui, ó. Simular aquela casquinha trincada, ó. Dou uma esfumadinha leve aqui. E assim, pessoal, eu estou finalizando esse nosso projeto de hoje. Eu vou estar voltando com vocês a qualquer momento na conclusão do projeto. Eu vou estar adiantando todas as flores e concluindo os pães. E volto com vocês na transparência, dando brilho ao nosso vidro e também terminando com a nossa uva aqui, a folha. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E já sabem, né? Se me encontrarem por aí, me abrace. Tchauzinho.